Música Gauchada do meu pago, paisano de todo o Brasil, aqui TVE, Galpão Nativo. Hoje vamos falar de Enarte, o mais importante festival de folclore, de tradição, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina e por aí se vai. Reúne-se em Santa Cruz do Sul os mais importantes CTGs de todo o Brasil. E hoje aqui temos solo feminino, olha só essa moça aqui, Família Cachoeira, é a Marcele e seu irmão Bruno, acompanhados de William e Lisana, ela no violino e ele ali no violão. Nós vamos iniciar o programa com carta de outono. Brisa fria de abril Que traz o outono Me leva a ter sonhos de primavera E eu não consigo suportar A espera de outra vez Te abraçar Velar-te o sono Essa ausência de ti É o meu castigo E num olhar vazio A dor da tua falta E um anjo meio estranho Canta em voz alta Que eu só sei dormir Se for contigo Quando o dia Chegar Para ti vou guardar Meu abraço mais terno Um coração maduro E um rancho seguro Para o rigor do inverno Quando o dia chegar Chegar Para ti vou guardar Meu abraço mais terno Um coração maduro E um rancho seguro Para o rigor do inverno Uh 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 Pela brisa Desse outono Eu compreendo o porquê Fugiu-me o sono Escrevo o que não soube Ou o que não pude Se tu quiseres Ficarei contigo Pelo resto da vida Assim, constante Quando eu te parecer Menos amante Quero ainda ser O teu melhor amigo Se tu quiseres Ficarei contigo Pelo resto da vida Assim, constante Quando eu te parecer Menos amante Quero ainda ser O teu melhor amigo Quando o dia Chega Para ti vou guardar Meu abraço mais terno Um coração maduro E um rancho seguro Pra o rigor do inverno Pra o rigor do inverno Quando o dia chegar Inverno Marcele Cachoeira Que voz maravilhosa, guria Muito obrigada Quem é o teu professor de canto? É o William Varela Que tá tocando violão É verdade? Uhum De canto, é? Isso E o teu pai, o que diz isso? Ah, meu pai me apoia, né? Sempre apoiou, incentivando desde criança O que tu acha do teu pai? Ah, um baita cantor Sou suspeita, né? Toda a família canta, né? Toda a família Teu tio, tu tem uma tia também que é cantora? Tenho, canta Ela segue mais na linha pop rock Mas meu pai e meu Dindo Sempre foram do tradicionalismo Tem muita personalidade na voz Obrigada Muito bonito isso aí Claro que vindo da família Que eu conheço Não poderia ser diferente É um compromisso muito grande É Nas festas de família lá tu canta ou eles não deixam? Todas, né? Não, não tem como não cantar, né? É todo mundo O José Marcelo disse que tem umas festas lá Ele disse que o pai já incentivava o teu avô, né? Sim, meu avô já cantava desde criança E o teu irmão recita Isso, declama Vamos ver então esse poema do Bruno Bruno, tu chegou a participar do Buenarte ou não? Eu fui finalista na Regional Representando também o mesmo CTG? Não, representando o CTG Tropeiros da Amizade E fosse no Leão da Serra? Leão da Serra De onde é? De São Leopoldo E o teu CTG? Sapucaia do Sul Na região ali Então vamos com o poema É o Vainidade, o autor, né? Vainidade Bom, Vainidade, tô com saudade, rapaz Vê se aparece aqui tomar um mato E trazer um poema novo pra gente Meu ídolo, Vainidade, está lá na Praia de Capão da Canoas Poema Mimosa O Bruno Cachoeira vai recitar pra gente Eu não sabia que te amava tanto Pois, na campanha, quando um homem sonha, tem pouco tempo pra cuidar do campo Depois, tu sempre foste tão presente que eu jamais te via ausente pra saber se te amava Mal rompia a aurora Eu já ouvi os teus passos pela casa Querendo fazer silêncio Com medo que eu despertasse E te surpreendesse às voltas Sem ter fogo no fogão Em um monte bem cevado Nunca senti falta de ti Pois nunca me deixaste faltar nada Tão grande era o teu zelo com a minha indiferença Que tu sabias de cor Todas as minhas manias Que tu fazias feliz Todas as minhas vontades Como se o amor me concedesse Esse direito absurdo De ser o Senhor da casa Eu nunca precisei Exigir nada E nunca nada pedi Tu, sim Estavas sempre pronta Sempre alegre e disposta Me dando Tudo de ti À noite Na penumbra do candeeiro Bueno Aí eu dava atenção Para o teu corpo moreno Sempre disposto A tudo Cativo dos meus desejos Então me explica Mimosa Como é que eu saberia Que aqueles beijos No catre A prosa do sandomate Na hora do sol se pôr Como é que eu saberia Te juro que eu não sabia Que aquilo Tudo era amor De acho Como isso dói A lembrança É um ferro em brasa Que queima gente por fora Deixando marca por dentro Parece bem que estou vendo A atenção dos teus cuidados Quando vinhas de mansinho Trazendo um mate Cheiroso E mil promessas nos olhos Para sentar no meu colo Com a lambestima assustado Eu pensei que fosse assim Que os homens E as mulheres Apenas vivessem juntos Para tomar mate e dormir Que os homens fossem pro campo Lidar com potro e lavoura E as mulheres Bem As mulheres As mulheres São sem feitas Para ter filho E cuidar da casa Meu Deus do céu Que pecado Como eu te amava Mimosa Mas Tu nunca quebraste um prato Tu nunca viraste o rosto Nem nunca negaste nada Mesmo quando eu chegava Borracho dos bolichos O vinha de madrugada Com cara de sorro manso Duma Fusarca de baile O cambicho com o percanto Tu ainda me esperavas Com café E bolo frito E Não mais Choramingavas baixinho Para não perturbar meu sono Tu Sim mocinha Tu não me amavas Tu eras Louca Por mim Não Te juro que eu não sabia Que as mulheres Quando amam Às vezes São quase santas Pois se dão De tal maneira Que viram posse da gente E sofrem Qualquer desgosto Como se fosse normal Quantas noites de novena Te ajoelhaste Ao pé do catre Acariciando o rosário Para que Deus me protegisse Naquelas domas de potro E dizer que em tantos anos de vida Vivendo juntos Eu nunca voltei para casa Te trazendo alguma flor Eu nunca chorei por ti Nem nunca disse Te amo Porque isso era fraqueza E Gaúcho Ah Gaúcho é macho Não dá o braço a torcer Para a prenda não tomar conta Como eu fui chucro mimosa Tu me deste mil motivos E eu não soube ser feliz Tu querias ser amor E eu não soube ser amigo Eu nunca te mereci Mas Tu sempre acreditaste Que eu era O que não fui Tu Sim Soubeste ser ao meu lado O que jamais eu seria Uma santa de bondade E uma fonte de perdão Boa Chega de prosa Eu te trouxe as margaridas Que plantaste noitão Não liga se estou chorando Pois Agora Eu sempre choro Quando chego e não te encontro Hoje Eu criei coragem E vim dizer que te amo Que eu sempre Sempre te amei Só pede pra Deus Mimosa Que Ele Também me perdoe E quando eu mudar de lado E for Translúcido e aéreo Me conceda A eterna graça E deixe Em nome do amor Que eu seja anjo Contigo Tá aí o poema Mimosa Assinatura do Vangli Dardi Poeta uruguaiense Meu amigo Eu queria que vocês contassem Como é que é A preparação pro Enarte Porque a gente sabe Que os grupos Ficam o ano inteiro Se preparando Pra poder competir Tu representa o CTG De São Leopoldo? Sapucaia do Sul Sapucaia Tem primeiro Uma eliminatória local ali? Sim É a regional No CTG? Não É a regional Que daí é todos Da 12ª região Por exemplo O teu CTG Tem 10 declamadores Se quiser Daí vão os 10 Ah pode Pode ir os 10 Vão pra uma regional Sim E dali Há uma eliminação A eliminação Daí passa um certo número E daí vão pra interregional Pra chegar no Enarte São duas ou três etapas? São três Três etapas E tu iniciaste É a primeira vez que tu concorreu Primeira vez que eu concorri Nunca via Nem festival de música Não Juvenil Nada Eu comecei a cantar em rodeias Em 2015 Mas ia pra poucos ainda Com meu pai me acompanhando Depois o ano passado Comecei a fazer aula E decidi que eu queria ir pra Enarte Porque o ano passado Eu fui só pra acompanhar Assistir E aí esse ano Decidi concorrer Dei sorte Mas é muito extenso uma final É Muita pressão Porque é um ginásio lotado O pessoal pode até assistir Os vídeos do YouTube Sim Com as apresentações O artista é muito forte É um ginásio lotado Tem muito barulho Tem Porque não é um teatro Ou seja Tinha apresentado um teatro Com silêncio Com uma plateia Que esteja só pra aquilo Mas no Enarte Há uma série de eventos Que agitam muito Muitos grupos Sim É bastante pressão E aí eu imagino que cantar Que é uma coisa solitária Exige muita concentração O caso do grupo não O grupo se incentiva Se abraça Aquece Há uma coisa de coordenação coletiva Mas o canto A declamação O solista Instrumental É uma coisa muito solitária Como eu acredito Que a voz Exige Concentração Respiração Relaxamento É É muito Complexo A gente chegar ali E dizer assim Vou chegar E vou estar tranquilo na hora É uma tensão É uma tensão Vem toda uma preparação Desde a regional A gente já vai se preparando Porque na regional também É todo evento junto Dança Canto Declamação Então tem uma Preparação Na regional Depois a Inter Só que a Narte É a Narte É o dobro de gente Tu canta com teu pai Com teu irmão Em algum outro local Canto Sempre que meu pai faz show Ele me convida De vez em quando Para fazer participações E tudo mais Desde criança Sempre foi assim E tu? Eu participo mais Quando é em coisa Tradicionalista mesmo Cantando Ou só recitando? Recitando Mas tu vai começar a cantar Tem que botar uma pilha Nesse cara Tem, tem Incentivar Tudo é do meio É da família Pensa em gravar Preparar um repertório Para um show Hoje sim Antigamente Eu não era muito Eu era mais tímida Eu comecei a fazer aula Inclusive por isso Por ser muito tímida E querer me soltar um pouco mais Hoje eu penso mais A música ajuda bastante A gente termina tendo que olhar Para o público Se comunicar E até a forma de expressão Porque tu não vai ficar parada no palco Tu vai ter que cumprimentar as pessoas Vai ter que ter uma expressão corporal Tudo isso é comunicação Com certeza Tu estuda também? Estudo, faço faculdade de medicina veterinária Estou no quarto semestre Olha, a guria preparadíssima Deus me livre E qual é o tipo de música que mais te influencia Ou que tu gostaria de cantar? É música popular brasileira? É música gaúcha? Música latina? É jazz? O que que é? Hoje é música gaúcha Mas eu gosto muito Escuto muito sertanejo MPB também Teu pai canta muito, né? Meu pai canta O pai dela também canta a música gaúcha O tio canta a música gaúcha E agora o teu pai lançou um CD no sertanejo Está com o projeto sertanejo Está com músicas na rádio É muito bonito Agradecer esta família que nos visita O Bruninho e a Marcele Mais o William Que faz a coordenação dos projetos Dando aula, inclusive, para a nossa cantora E a Lisana lá no violino Mil graças Eles vão encerrar este bloco Com o retrato dos meus pelegos E depois nós teremos ainda Ayrton dos Anjos O patinete Contando a história dos festivais do Rio Grande do Sul E ainda o CTG Rancho da Saudade Vamos lá Retrato dos meus pelegos Ovelha branca da mais pura raça Pariu dois lindos cordeirinhos machos O mais esperto eu deixei com ela Outro adotei de pronto e criei guacho No dia em que sangraram os dois bordegos Foi um pouco de mim Pois perdi tudo Viu o olhar deles a pedir socorro O meu chorar O meu chorar vem desespero mudo Mas ninguém viu Nem ouviu meu pranto Só uma rolinha agitou as asas E em silêncio Todo passaredo Ficou tão triste Nos beirais da casa Tudo sucumbi Tudo sucumbi ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora Um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Tudo sucumbi ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora Um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Ainda tenho em mãos os dois pelegos Já que a nenhum coubera melhor sorte O Criador que os separara em vida Tragicamente os uniu na morte Quando acampava o relento na pampa Sem ter viva alma Para ouvir meus ás Chorei silente Debruçado nele E o que eu tivera Já não tinha mais E ainda tenho um pelego roto Lunga o pão antigo Que o meu pai fez Onde o maninho Que não mais existe Engatinhou pela primeira vez Tudo sucumbi ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora Um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Tudo sucumbi ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora Um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Ante uma saudade Continuando aqui na TVE Galpão Nativo Falando sobre a história discográfica Aqui do sul do Brasil Estão vendo aí Gauchíssimo Uma série lançada por Ayrton dos Anjos Que reunia Almôndegas Berenícia Zambuja Gildo de Freitas Zé Mendes Paixão Cortes Uma série fantástica E o Ayrton ainda confessou Que foi uma ideia Que ele trouxe da Argentina Que lá tinha Uma série muito especial Chamada Argentiníssimo Nem tudo a gente cria A gente copia Ideias de sucesso Mas eu quero saber do Ayrton Que além de ter produzido Jaime Caetano Brau Os Bertucci Ele teve Algumas décadas de trabalho Com os festivais Que tem o seu ponto alto Na década De 80 Inicia lá com a Califórnia E depois toma conta De todo o sul do Brasil Como é que foi A tua produção Dos artistas de festivais E dos próprios festivais Eu sei que tu tem aí no chão Os intérpretes Tinha José Cláudio Machado Essa capa é maravilhosa O Passarinho Mário Barbará Vitor Hugo Daniel Torres Heracy Rocha Rui Biriba Aloma Paloma Rapaz A Lúcia Helena Elton Saldanha Chico Sarat Rapaz Ali O Léo Almeida Essa capa é fantástica Oi Biriba Muito bonito Heracy Muito bonito Aqui ninguém pergunta Tem uma vaga Eu deixei essa vaga Por gosto Porque eu sabia Que alguém não ia Então o lugar está ali Tu produziste quase toda Essa turma Mas tu vem acompanhando eles Dos festivais Teu contato primeiro Foi com a Califórnia Como é que foi? Eu não sei se foi a Califórnia Foi a Califórnia Eu tentei gravar A primeira Califórnia Mas o responsável Pela artística Não queria ninguém Eles queriam independência Independente Totalmente E foram para São Paulo E foram para São Paulo Eu estava na despedida Abranando no ônibus E ele gritava para mim Era o Henrique Freitas Lima Disse Mas tu não está dentro do ônibus Ele não queria que eu gravasse Entendeu? Até a quarta eu segurei Aí na quarta Houve um problema de prensagem Que o disco saiu com a rotação errada Uau Aí eles sentiram Que não tinha Precisavam de um produtor Que eles estavam perdidos Aí quando eu disse Bom Eu vou para a Califórnia E vou ficar lá Não quero nem saber Vou me meter em tudo E vou ficar Aí eu estou atravessando a praça Ali do meu Hotel Glória Até o Cinema Pampa Umas três horas da tarde E vem vindo sozinho Parece que era um encontro marcado O Colmar Duarte O Domar vem caminhando O Colmar que é um dos criadores Da Califórnia da Califórnia Exato Eu esqueço Parece que vocês são íntimos lá Desculpe Desculpe Aí o Colmar Duarte Eu digo Bom, Colmar Agora eu quero ver Eu vou para o cinema Eu vou fazer tudo o que eu quero Quero ver o Henrique Freitas Lima Não deixar Porque também é um dos criadores da Califórnia Era ele e o Colmar Bom, moral da história Aí ele chegou Bom, aproveitar Vou te fazer uma proposta Tu não quer assumir a Califórnia? Ele diz assim Assumir o quê? Tudo Tudo Eu mandando Tu mandando Tu fazendo Tudo agora Aí ele disse Então, parabéns Tu é o novo produtor da Califórnia Aí o seguinte Bom, eu preciso Disso, 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 disso Tu vai naquele escritório da Califórnia ali E procura José Luiz Chiarelli Aí eu disse José Luiz Chiarelli Tá bom Cheio de força Cheguei na sala As gurias trabalhando Todo mundo da Califórnia E eu gritei Pessoal Agora chegou o produtor da Califórnia Agora é comigo Quero saber Quem é o José Luiz Chiarelli Mas emocionatíssimo Professor José Luiz Chiarelli Quero saber Quem é o José Luiz Chiarelli Só para você saber Hoje, depois de 48, 50 anos É o meu maior amigo Tanto que nós vamos viajar amanhã Nós saímos pelo mundo É o José Luiz Chiarelli Só que o Chiarelli é uma pessoa Muito retraída Ele fica na dele Ele olha Analisa E depois é que ele dá o bom dia ou boa tarde E eu que tem Então Chiarelli Agora é com a gente Ele não me deu a mínima Daí eu disse uma palavra Sai muito mal Que bárbaro Bom, moral da história E ali eu assumi A primeira coisa que eu fiz Foi ir para o cinema Ver como é que estava gravando Aí o técnico Que era uma pessoa competente Tudo Mas eu tinha que botar o meu time Que eu tinha o Ego O Ego Que era da Ego Grande Eu tinha que trazer o meu time para o outro Mas eu já queria assumir ali Eu disse Olha cara, tudo bem Eu só quero ficar aqui sentado Porque ano que vem vai mudar Eu sei que o cara me pegou Quatro, cinco fitas E me atirou nos peitos Digo Bah, não estou dando certo ainda Aí eu caí na cadeira ali Fiquei Digo Bah, vai ter que mudar Para mim mudar isso aqui Vai ser difícil Bom, e eu comecei E ela tudo gravada ao vivo Às vezes gravar uma tarde Não Não Eles gravaram em São Paulo A quarta Eles gravaram em São Paulo A quinta Foi quando eu peguei Aí Foi nessa quarta É, bom Foi na quinta Que foi o grande momento meu na Califórnia Porque eu fiz uma capa dupla E um detalhe Eu levei muitas pessoas A se inscreverem na Califórnia Por exemplo Tu vê o primeiro Aliás, o disco da quinta Califórnia Não é Cleit e Cleitir É Cleitir e Cleit Porque os guris chegaram os dois sozinhos Que os almônicas não quiseram ir Lá de Bagé Não quiseram ir para a Uruguaiana Aí chegou os dois O que vocês estão fazendo aqui, tia? Ah, os guris deu problema Foram embora Vemos nós dois Mas e agora? O que eu vou passar aqui? Vai ser Não, nós fizemos com a viola Duas violinhas Dá, eu e Cleitir E be, be, be Pá, tá Que era o piquete do Caveira Que é maravilhoso Era uma letra do Fogaça? Do Fogaça e do Kiko, parece Não sei se era do Fogaça Sei que o Fogaça Pode escrever a letra, né? E aí começa a mudar A minha vida Porque Entra no palco Uns caras Fortes Muito fortes Quase dois metros de altura Bebe, bebe E começa a cantar Olha o Dorado Olha o Dorado Olha o Dorado Eu digo Não, pô Quando ele estava na metade da música Eu já fui para trás do palco Queria contratar Eram os Zangueras Que surgem na Califórnia Mas eu acho que eles surgem desde a segunda Eles surgiram, mas comigo Ou da primeira Primeira ou segunda Eles já surgem forte Mas eu vendo a figura deles Eu não conhecia eles Bom, aí comecei a contratar todo mundo Eu não sei se tu chegou lá nas sextas Quinta Eu acompanhei desde a primeira Mas eu passo a participar da Califórnia da sétima Quando ganha o negro da Gaita E aí uma informação também que eu te passo A Califórnia começou a existir A partir daquela sétima Porque os números Que para gravadoras Que eu já era Já era considerado um cara de vendedor Quando eu botei a Califórnia lá Os caras disseram Pô, pela primeira vez tu errou Não está vendendo nada isso aí Então é o seguinte Quando estourou a Califórnia Foi quando saiu vendendo 30, 40 mil Que quem puxou tudo isso Foi o negro da Gaita É que é um acontecimento regional E até de fazer público Convencer as pessoas De que aquilo é interessante E o negro da Gaita É um sucesso arrasador Incontestável Uma música muito popular Mas a gente vê surgir na Califórnia Sérgio Rojas César Passarinho Luiz Carlos Borges Renato Borghetti Acredito que é A sua primeira participação Em eventos populares De reconhecimento É a Califórnia e Creta Que foi a sétima Ele acompanha O Juarez Bittencourt O Chuchu O Chuchu Acredito que o Renato O Neto Fagundes O Mário Barbará Então a gente poderia sim Não, número de total É toda uma geração De artistas É toda uma geração Que passa por aí Acredito que os artistas Que não passam pelo festival São já artistas consagrados Como o Noel Guarani O José Mendes Os Serranos Os Mirins Não, os Serranos foram Sim, foram Mas eles já eram Os Serranos Já E foi o máximo A música que nós considerávamos Nós comemoramos Na décima Califórnia Nós comemoramos Que ia ganhar Caliandra de Ouro Nós estávamos comemorando Caliandra de Ouro Aí eles dão o resultado Das doze Não entrou a música Que nós achávamos Sim Aquela do boi O boi é bicho Mas essa música Não entrou na Califórnia Não entrou Foi nós comemorando Eu achava que essa canção Era gravada A primeira gravação Da Califórnia É do Zé Cláudio Não, ela é letra Do José Hilário Retamoso E acho que A melodia É do mesmo amigo Do veterano Que é o sobrinho Do Antônio Augusto Ferreira É do meu parente Dos anjos Daqui a pouco A gente lembra O nome dele Mas eu acreditava Que essa canção Foi I Vence O Veterano E ele ainda tem Duas canções Mas a gente Entardecer E uma outra O veterano Do Leonardo Não O veterano É letra de Antônio Augusto Ferreira E o músico É o que a gente Está tentando lembrar Que é nosso amigo Meu colega Mas nem sempre A gente está com a memória Eu adoro Eu gosto muito Do trabalho dele Ele é um ótimo E ele cantando Então Canta muito bem Ele cria um estilo A gente vai lembrar Daqui a pouco E pagar essa promessa Então a gente olha A Califórnia Como uma vertente Incansável Porque tem três gerações A gente vai acompanhando A Califórnia E vendo até os dias atuais E agora a Califórnia Volta com muita força Revelando artistas E tu sempre Colaborando Mas depois a gente A gente teria A gente teria Dos festivais ainda A Cochilha A Ciranda Era pertinho Que foi Ciranda aqui de Itacoara Maravilhosa A Vindima De Flores da Cunha Muito boa A Vindima Tertúlia de Santa Maria Era mais aberta A Cochilha É muito importante A Cochilha E a Tertúlia E continuam Continuam ativas Ou musicando Que o Luiz Carlos Borges Transforma Num evento internacional Trazendo artistas De toda parte E que tu colaborou também Colaborei muito Porque eu queria O meu sonho Tanto que eu sou Produtor do MPG Faz 35 anos Que eu levei O MPG Para o Rio Porque eu queria muito Tem que contar essa história MPG Música Popular Gaúcha Que tu leva Para o Rio de Janeiro Eu levo Fazia aqui E como eu levei Também a Califórnia Para o João Caetano 6,5 Que os caras Quando toparam Tudo achavam Eu falava em Califórnia Da canção E foi sucesso lá Olha O teatro era 2.500 lugares Então é um lugar Que era o point Da música brasileira Porque o Albino Albino Pinheiro Que foi que criou 6,5 Primeiro 6,5 Antes de projetos Pichininha Tudo ele que criou E o ingresso Era 2 reais Quer dizer Para ti conseguir entrar Se tu botasse um cara Bom O maior O maior fanho do mundo Vai estar aqui Lotava Voltava gente Quer dizer Então a gente foi Dentro do Foi no vácuo Era Que a Ubi Peixoto Lotava 2 pilas 6 horas da tarde Lotava Lotava E aí vai Ontem tinha o clube Do 6,5 Quando nós chegamos No teatro Que a Califórnia Eu levei Nós ceramos Eu digo Albino me sacaneou Lotava dando volta De gente no teatro Eles tem o clube Do 6,5 Que todo mundo leva Bolo e bota no palco Quando termina Segunda-feira Abrem os bolos E comem com os artistas Com os músicos Com fraternizam Ayrton Tu ainda auxiliou Para que a Califórnia Saísse de Uruguaiana E fosse para vários municípios Inclusive em Porto Ayrton O choque que eu tive A primeira coisa que eu fiz Eu chamei o Mauro Aymone Que era o presidente E disse Querido Eu vou fazer as Califórnia Em Porto Alegre Ele disse Como tu vai fazer As Califórnia em Porto Alegre Reprise Isso que eu vi aqui Eu quero que todo mundo Assista lá Ah bom Tá Quem daí Tu me ajuda Eu não posso te ajudar Em nada Mas tu pode fazer Aí consegui na assembleia Eu me lembro Que se o show Era às 8 horas da noite Eu e o Mauro Às 8 e meia Era 9 horas Às 8 e meia Nós sentados na escada E eu pedindo desculpa Para ele Desculpa Só eu e tu Que vamos assistir Em meia hora Lotou 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 ali Aí eu lotei A Leopoldina de Venil Lotei A Reitoria Tudo que nós lotamos Aí um dia eu enlouqueci Eu disse assim Que não falta pouco Eu disse assim Vamos lotar o gigantinho Aí os caras Não cara Tu tá dando chance Pro azar Gigantinho é 15 mil Bom Aí eu procurei Uma empresa Daqui E fiz a proposta Pra eles Era um supermercado Cada cara Comprou um quilo De feijão Vocês botam um convite Pra ver a Califórnia O quilo de feijão O gigantinho De graça Quer dizer Os caras achavam Que eu tava com pretensão De vender 15 mil De ingressos Teve cara que disse Que eu fiquei milionário O que que aconteceu 12 mil pessoas Era convidado Claro Mas tavam lá E gostaram Porque não imaginavam Tá fazendo público A gente continua No próximo capítulo Ainda Conversando com Ayrton dos Anjos E hoje a TVE Nesse especial Falando dos festivais De música Na voz do nosso historiador Ayrton dos Anjos O patinete E ainda sobre o Enarte Mais importante festival De folclore e tradição De todo o continente Agora recebo a visita CTG Rancho da Saudade Meu amigo Emerson E seus colegas Vocês vão ver agora Tatu com volta no meio Che Eu vim pra contar A história De um tatu Que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo De Deus O tatu é bicho manso Nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha Na perninha do seu rei Anda, roda, tatu da roça Moça bonita A perna grossa Anda, roda, tatu da roça Moça bonita A perna grossa O tatu Venceu a serra Com rampa A perna grossa Bota, roda, tatu da roça Bota, roda, tatu da roça Tira o laço Bota, vê a luz Tudo especial Para nós de Cachoeirinha É uma grande honra Estar participando contigo Desse belíssimo programa E sobre o grupo Hoje vem o Três Pares Mas eu sei que é maior o teu grupo, né? O grupo Ele é composto Por aproximadamente Quarenta dançarinos Trabalhamos Durante o ano inteiro Doze meses Nosso musical Corresponde a Cinco músicos E participamos Há mais de 20 anos Do Enarte Hoje tem o acordeonista E o violeta Pode até Nominar esses rapazes aí Para o pessoal saber Quem está tocando Aqui no nosso programa Nosso acordeonista É o É o Fabrício Acordeon e voz Violão e voz Gustavo Hortácio Os dois são Parceiros Amigos De longa data Gustavo lançou o CD novo Esse ano Maravilhoso Já esteve aqui conosco Ficou linda o CD Obrigado Está rodando muito por aí É verdade Eu sei que vocês se preparam O ano inteiro Para apresentações Não só no Enarte Como shows Essa mostra de folclore Como é que acontece Essa produção Porque eu sei que vocês Abordam um tema todo ano Para defender E montar todo esse espetáculo No Enarte Eu sei porque Hoje esse programa Que é assistido em todo o Brasil As pessoas têm curiosidade De saber Como é que esse grupo Prepara suas danças E como acontece Essa competição do Enarte A participação do Enarte Ela é feita Mediante o sorteio Das danças na hora Geralmente São 19 danças Essas tradicionais São as danças tradicionais E dentro da tua apresentação No dia do concurso Tu tens 20 minutos Ou 25 minutos E tu abre e fecha Com coreografia Onde tu escolhe o tema Isso Onde tu escolhe o tema Chamamos de entrada E de retirada E elas constam também Do espetáculo São avaliadas também Como parte do concurso Hoje O Enarte Por mais que ele seja Um festival de dança Tradicional gaúcha As coreografias de entrada E saída Elas são um destaque Dentro do festival É porque é a hora Onde se permite O grupo criar Mostrar o seu estilo E a gente vê Uma produção muito bem feita Nessa parte Isso Esse ano nós elaboramos O tema Folk do Sul Nós contamos O Homem do Litoral A Fronteira Trouxemos alguns convidados Alguns coreógrafos Que fizeram praticamente A história do festival Alex Que é um menino Da nossa entidade Robson Cavalheiro Que veio do litoral Alexandre Ulrich Que é um coreógrafo Reconhecido Isso Antiguíssimo Viajou o mundo E Pedro Pedroso Que talvez seja O mais antigo de todos E com uma grande Trajetória E vencedor do festival Qual é a dança Que nós vamos mostrar Agora então Agora nós vamos fazer Uma dança Do nosso folclore gaúcho A dança do pezinho Olha o pezinho Aí Gaitê Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho Bem juntinho Como o meu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu E depois Não vá dizer Que você Já me esqueceu E depois Não vá dizer Que você Já me esqueceu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Bem juntinho Como o meu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu E no chegar Desse teu corpo Um abraço Quero eu Quero eu Quero eu E no chegar Agora que estamos Estamos juntinhos Agora estamos juntinhos Taca um abraço E um beijinho Agora que estamos juntinhos Ai bota ali Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu E depois E depois Não vá dizer Que você Já me esqueceu E depois Não vá dizer Que você Já me esqueceu Ai bota aqui Olha aí Rapaz É bonito demais Folclore gaúcho Tchê Essa faz parte Daquelas Mais tradicionais Vou te perguntar o seguinte Como todo mundo Dança isso Desde sempre Acontece de alguém Lá ter uma nota baixa Apresentando Uma dança tradicional As notas das danças Na verdade Elas são O concurso Ele se decide Através de Aproximadamente Dez avaliadores Parte disso Avalia o quesito Harmonia Outra parte Avalia A correção coreográfica Se realmente Tu estás fazendo certo Conforme descrito E parte da comissão Ela avalia A interpretação artística O sorriso A expressividade Da dança em si E o resultado final É um apanhado De todas essas notas Então certamente Nós não vamos ter Uma mesma nota Para os mesmos grupos Dentro da mesma dança Mas tu não acha Que o que faz a diferença São as aberturas e as saídas? Porque o tradicional Todo mundo domina muito É difícil um grupo Que não domina bem o pezinho Sim O resultado do Enarte Ele é decidido Na terceira casa Às vezes depois da venda É tudo muito parecido Tudo muito igual Porque olha assim Se eu tivesse lá Jurado Eu ia me dar mal Está todo mundo sorrindo Mas sorriso de coreba Isso não é verdadeiro É assim ali Todos os grupos sorrim Ninguém tem dor de dente Lá ninguém Eu duvido que o pé Daquelas gurias lá Com oito horas Dizem Não aguento mais Saindo lá correndo Tirar bota Tirar Porque é complicado Eu ficar três dias Piochado E ficar sorrindo ali Sem sombra de dúvidas É alto Mas sério Eu duvido Que o cara sair dali O pé assim Não aguento mais Esse sapato Porque é ruim Nós fizemos um show De duas horas A gente sai cansado Eu imagino o pessoal Piochado Dois dias Naquele calorão Acampado Porque não é nada cômodo A quantidade de ensaios Que o pessoal faz Para se preparar Imaginem Claro Tu está sorrindo Eu quero uma notinha Não estou sorrindo Coisa nenhuma Estou afavorado Porque é cansativo demais O trabalho de coreografias Com certeza Ele influencia no todo É onde tu tem a liberdade De te expressar Dependendo da temática Dependendo do acerto Do trabalho Ele com certeza Ele vai contribuir Para a tua nota Mas tecnicamente O avaliador Ele não pode Estar envolvido Pelo trabalho De coreografia Para dar as notas Da dança Não pode acontecer isso não Porque eu assisto lá Para mim É um grande espetáculo Para mim é envolvente É vibrante É colorido Há uma energia Muito forte na final Quem chega aqui Olha e diz Aquilo é um campo De batalha De alegrias Todo mundo colorido Todo mundo vibrando Todo mundo É um campeonato fantástico E o que eu acho Mais interessante É que Esses certames Todos mundiais Envolvem grandes premiações E o Enarte É uma coisa De coração De defender O seu O seu grupo O seu CTG Porque as pessoas Não vão ali Porque vão enriquecer Com o prêmio do Enarte Eles vão Porque vão enriquecer Se interiormente E é o seu grupo Hoje o público Que participa Dos grupos de dança É uma gurizada Muito esclarecida É uma juventude Que está entrando Ou saindo da faculdade Então é um jovem Que sabe É um jovem Que sabe Ele sabe O que ele quer Então Participam da final Em Santa Cruz 40 grupos E a finalíssima Do domingo São 20 Só que para você Chegares em Santa Cruz Você passou por uma seletiva Nós Esse ano De 2017 É a 13ª final Que nós ficamos Esse ano Nós ficamos em quarto lugar Que nós ficamos Sempre entre os primeiros Vencemos cinco vezes O festival E tem muito de doação Eles saem Nos nossos ensaios Eles saem da faculdade 10h20 Alguns estudam Eu já tive a oportunidade De ver o trabalho de vocês Ensaiar uma da manhã Duas da manhã É bonito demais Inicia tarde Inicia tarde Mas é prova Que o pessoal Está dedicando De coração É um projeto Que envolve um grupo Não é Ah, eu contratei Eu ganhei Não Pessoal devotado mesmo Não, não Fica com A honraria do título Que dança Vem agora Por aí, gurizada Faremos agora O Tatu de Castanholas O Tatu de Castanholas O Tatu de Castanholas O Tatu de Castanholas O Natu de Castanholas Amém. Esse é o Tatu de Castanhola. Rapaz, os homens ali estavam batendo dedinho ali. Tu disse que essa dança foi uma dança criada, né? Tu falasse isso aí, Emerson. Foi uma dança criada, foi uma dança criada. O pessoal tinha que vir de Castanhola valendo aí mesmo. Claro, mas por que não? Nós sorteamos ela no Domingo Santa Cruz. Foi uma das danças sorteadas. Quais são as outras danças que tu poderia enumerar? O pessoal pode, inclusive, acessar vídeos do Enarte, né? Consegue. Hoje em dia a internet tem tudo. Ela tem as últimas edições do festival. Eu sei que a TV Tradição também passa direto. Passa, passa. E tem lá os vídeos da TV Tradição. Passa, são esses vídeos que estão à disposição do público. A TV há dois anos fez parte também do festival em parceria com a TV Tradição. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Enarte, vai lá. E sobre o grupo também, né? Pode procurar lá, Rancho da Saudade. Tem a página do CTG no Facebook e o próprio site do CTG. Todo esse material maravilhoso. Me diz o nome... Tu sabe o nome? Todo mundo está dançando ali? Não, não. Estou dizendo aqui. Pode falar. Da esquerda para a direita. Isso. Aquela moça bonita ali. Marcela. Tá. Coelho. Negrete. Fernando. Negrete não é bullying. Fernando Negrete. A Vanessa, minha esposa. Vanessa, tua esposa. Roger Isidoro. A Fefe, a Fernanda. E o Gustavo. Gustavo, ele é o coordenador do nosso grupo. Oh, maravilha. Qual é a outra dança, então, para encerrar? Estou agradecendo hoje aqui com carinho. Conheço o trabalho do Emerson. Bem como um de seus colegas. Já vi em vários espetáculos. Grupo maravilhoso. Muito unido. Você viaja bastante também, né, Emerson? Nós viajamos. Nós fomos em alguns festivais na Europa. Holanda. Portugal. França. Espanha. Nós não temos um know-how muito grande em festival de folclore, não. Mas é... Temos nessa nossa trajetória aí de mais de 20 anos aí. E quem quiser convidar vocês aí, qual é o endereço eletrônico ou o telefone? Ah, vou ligar lá, que eu gostaria de levar para Mato Grosso, para o Rio de Janeiro. Quem quiser convidar vocês para um evento. Qual é o caminho aí? Pode ser para o meu telefone mesmo. 99504-6287. Ou na página do Facebook do CTG. CTG, Rancho da Saudade. TVE Galpão Nativo se despede com uma dança maravilhosa escolhida por este grupo que é um orgulho aqui do Rio Grande do Sul. Qual é a dança, meu amigo Emerson, para a despedida? É a dança do Chico Sapateado, moçada. Vamos lá. Oi, galera. O Chico foi no pulso com uma pedra no pescoço O Chico foi no pulso com uma pedra no pescoço Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu por seu gosto Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu por seu gosto O Chico caiu no pulso não sei como não morreu O Chico caiu no pulso não sei como não morreu Por ser devoto das almas Nossa Senhora o valeu Por ser devoto das almas Nossa Senhora o valeu O Chico caiu no pulso Não sei como não morreu Por ser devoto das almas Nossa Senhora o valeu Por ser devoto das almas